Toco cem mil na mão Demiti o patrão Beat nunca aperto a mão Você quer me ver no chão Falo peça, bitch, não Tô no corre e o zambal Sei que tão de olho em mim Tô voando pro Japão Toco cem mil na mão Demiti o patrão Beat nunca aperto a mão Você quer me ver no chão Falo peça, bitch, não Tô no corre e o zambal Sei que tão de olho em mim Tô voando pro Japão Bloco no bolso da bitch Num avião com rachete Pego em toque meu kit Ela me chama de rico Ela me chama de lingo Ela quer gelo no lingo Ela tá de UFC Minha cor é tipo sensor Sei que tão de olho em mim Isso nunca foi assim Minas me chamam de zumbi Porque eu nunca vou dormir Hoje eu vou pra toque Sei que você é copia Hoje meu cachê engorda Me parece um sumo Beat no cap, pode vir que não tem Mano sem back Com dinheiro tô bem Ligia no cap Toco ouro também Paro ouro na ma bag Passaporte bailei Tô falando muito mano Porque nem liguei Ela quer pra toque Minha volta e liga bem Meus amigos sabem tudo pelo que eu passei E agora como eu quero Ligo foda-se por cês Yeah Yeah Acho que lanço uma bens Bang Hoje só falo amém Yeah Deus me ilumina tão bem Yeah Mano cansei de ser pobre Hoje só quero os malage Quero um castelo na vila Quero tudo que não tinha Yeah Toco cem mil na mão Demiti o padrão Beat nunca aperta a mão Você quer me ver no chão Fala pra sua beat não Tu não corre use and ball Sei que tô de olho em mim Tô voando pro Japão Bloco no bolso da beat Num avião com rachete Pega um em toque meu kit Ela me chama de Rick Ela me chama de Lee Ela quer gelo no Lee Ela tá de UFC Bomba Minha cor é tipo sempre só Yeah 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 Rockstar beat Rockstar beat